A gente vê esse homem em São da Cidade de Deus e atravessou para o complexo do Alemão. E quando eu olho para isso, eu vejo João Batista. Porque a Bíblia diz que estava João Batista no deserto, prendendo a palavra de Deus. Quando veio a ele no deserto a palavra de Deus, ele pregava para o arrependimento. Quando Deus o encontrou no deserto. O Jefferson está aqui nessa quadra, parece um pouco com o trabalho que eu faço. Mas o trabalho do Jefferson é muito mais árduo, porque ele vai estar aqui segunda, quinta, não é isso? E outro dia a mais. Eu faço um culto parecido com esse, uma vez a cada dois meses e meio. E quando termina um culto para o outro, eu carrego, parece que é um parto, irmão. Imagina esse homem que está aparecendo todos os dias, no bom sentido. Porque não é fácil, não é verdade? Segunda vez, capítulo 2, amém, irmãos? Versículo de número... Versículo de número 9, amém? Segunda vez, capítulo 2, versículo de número 9. Feliz, está aqui com o meu amigo Evangelista Léo, pastor Robinson Leopoldo, presbítero Diogo. Está aqui, meu amigo, pastor Marlon, pastor Hélio, presbítero Eduardo. Muitos outros aqui na tribuna, está aqui a Larissa, a Carol, sua mãe, sua família. Pessoas que também nos ajudam lá na cidade de Deus. Ficou grato, irmão, amém? Segunda vez, capítulo 2, versículo 9, amém? Havendo o mês passado, ele ia dizer, eles iam, pede-me o que queres que te faça. Amém? Uma palavra muito forte, não é verdade? Nós estamos aqui nesse culto para adorar e bem dizer o nome do Senhor. Mas quantos aqui nesta noite tem um pedido para colocar diante do Eterno nesta noite? Não é verdade? Tem alguém aqui que não vem aqui com um propósito hoje, além de adorar a Deus? Levanta a mão que eu quero te ver, irmão. Alguém que não veio aqui para pedir nada a Deus nesta noite. Vem só para adorar? Amém. Eu vim para adorar, mas eu também vim para pedir a Deus. Eu peço salvação, libertação, cura para a minha família. O engraçado é que o profeta fala para o seu discípulo, pede-me o que queres que eu te faça. Eu olho para a Bíblia e eu só encontro duas vezes essa frase na Bíblia. Pede-me o que queres que eu te faça. Um homem quando fala isso para outro, irmão, é porque ele tem a certeza que sobre a vida dele tem algo para colocar na tua vida naquele momento que vai mudar a tua história. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes eu chego no meu trabalho, vou conversar com algum cliente meu, eu falo para ele, expõe para ele, rapaz, hoje eu preciso instalar uma arma, uma direção, estou precisando de um dinheiro aí, irmão. Não tem nada para mim, não é? Ele fala, porra, o discórdia até que tem, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu vejo em Marcos capítulo 10, versículos 48, 49, 50, 51, 52, um cego que estava à beira do caminho, Jesus havia entrado na cidade de Jericói e havia feito muitos milagres. De repente aquele cego chega à beira do caminho e ele ouve o murmurinho, ele vê muita gente passando passos, ele ouve o barulho e eu tenho certeza que ele sentiu uma atmosfera diferente. De repente ele deve ter perguntado para alguém, rapaz, o que acontece aí? Por que eu estou sentindo um barulho diferente, eu estou vendo um pouco, uma multidão? Alguém deve ter falado para ele, rapaz, o Messias está dentro de Jericói e ele vai passar por aqui. De repente aquele barulho chega mais perto e ele começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E ele começa a falar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a falar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele estava adorando a Deus à beira de um caminho. Talvez ele não sabia se Jesus estava à sua direita, à sua esquerda, se Jesus já havia passado, porque era uma multidão. Mas alguém gritou para ele, cego, cala tua boca. Porque eu estou aqui para ver o Messias passar, eu quero ouvir ele falar e você está me atrapalhando. Mas quanto mais alguém tentava impedir a adoração dele, mais santo ele gritava, Mas Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eu não sei qual é a forma que você tem de adorar o teu Senhor. Eu não sei se é com lágrimas, se é com sorrisos, se é com gritos, se é com calmas. Mas eu tenho certeza que se você chamar a atenção dele nesta noite, querido, Ele vai falar no teu ouvidinho, Pede-me isso, o que queres que eu te faço. Mas até que isso aconteça, Você vai ver que muitos vão tentar te impedir. Não pensa que vai tentar te impedir, a gente tem que dar o teu lado não, querido. Às vezes é aquele que tenta cair o teu genito. É o teu sofrimento, querido. É o pensamento do que tu tem o que bater na porta da tua casa para comprar uma aluguelha que tu não tem por que pagar. Às vezes tu está aqui nesta noite hoje, sabendo que amanhã tu tem que colocar um pão na mesa para o teu frio do leito, não tem. E não está nascido, isso cala. A coração tendo no teu coração. Mas naquele momento, aquele cego, não deixou ser sucumbido. Pela circunstância engaçada, é que ele é cego. Ele não conseguia ver o mestre. Mas ele sabia que Jesus estava ali. Talvez você fale, mas eu não vi nada nesse culto. Mas a certeza não está no que tu vê. É naquilo que tu tem fé para crer. Engraçado é que ele nunca tinha visto Jesus. E a Bíblia diz que a fé dele foi ouvir, me ouvir. Ah! Mas de repente alguém bateu o ombro dele e disse, Cé, vem que ele te chame. Ele dá um espaço, chega diante de Jesus e ele nos fala para ele, Pede-lhe o que queres que eu te faça. Mas o mais forte dessa história, é o que ele fez até chegar ao médico. A Bíblia diz que ele tirou de si a capa. Aquela capa era o que dava a ilegalidade de mendigar à beira do caminho. Às vezes nós temos mendigado um carinho de marido, de mãe, de pai, de colega. Temos mendigado uma atenção de um patrão no trabalho. Não é verdade? E não somos humilde para fazer como aquela mulher se oferisse a fãs. Ela tomou de caras que caía do pão. Porque sabia que naquele homem estava a salvação da vida dela. O que tu tem para colocar hoje diante de Jesus, querido? Para que esse não seja mais um culto na tua vida, mas seja outro mundo. Jesus falou para ele, Pede-lhe o que queres que eu te faça. Jesus sabia que ele era céu. Jesus sabia que ele queria enxergar. Mas Jesus falou para o Tico, Pede-lhe o que queres que eu te faça. E quando chegar a oportunidade de você fazer esse pedido, tenha muita sabedoria. A mesma coisa aconteceu com Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Sabia que Elias tinha passado por humilhação, dificuldade. Sabia que Elias tinha comido pão. Ou melhor, miolinho de pão mastigado por um corpo. Uma ave de rapina. Vocês sabiam disso? Aquele corpo não tinha força para carregar um pão hebreu em sua boca. Não. Ele carregava um pãozinho mastigado, alimentava o profeta ali. Durante seis meses bebendo água barrenta. E aquele menino desejou ter porção dobrada daquele homem. Ter porção dobrada. É sofrer duas vezes mais do que o pastor dessa igreja sofre. Às vezes você quer profetizar como os muitos. Mas tem que lembrar que tem um caminho lá atrás. Jesus, eu falo contigo, crente. Pede-me o que queres que eu te peça. O que eu te faça. Faça teu pedido com sabedoria. Mas chama a atenção do mestre. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? I could. O que eu te peça.